No começo da noite de ontem, um supermercado da avenida Silviano Brandão, no centro de Pouso Alegre, foi assaltado por dois homens, sendo que um deles estava armado com um revólver. Segundo a polícia militar, os suspeitos estavam com um lenço no rosto e com um capuz. O homem que estava armado rendeu os funcionários e exigiu a abertura do cofre. Os bandidos fugiram levando cerca de R$ 3 mil. Ainda de acordo com a polícia militar, as vítimas relataram que a ação foi violenta e um dos assaltantes apontou a arma para a cabeça dos funcionários e fez várias ameaças de morte. Os bandidos fugiram a pé, sentindo o bairro Jardim Noronha. A polícia abordou um dos suspeitos na avenida Alberto Pacilli e, em seguida, ele foi reconhecido pelas vítimas. O jovem de 18 anos foi preso e levado para a delegacia.